Em parceria com a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a Emater lançou a plataforma da Feira Virtual da Agricultura Familiar, que tem por objetivo aproximar, por meio de atendimento virtual, as agroindústrias e os agricultores familiares do Rio Grande do Sul, para venderem diretamente ao consumidor. Uma plataforma que permite conectar produtores e consumidores em cada município do estado. O suco de uva que acaba de chegar foi produzido na cidade de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. As garrafas viajaram mais de 400 quilômetros até chegarem intactas às mãos da cliente que encomendou o produto na cidade de Ijuí, na região noroeste do estado. Gostei muito do sabor do suco, um sabor bem natural da uva, e eu me interessei em adquirir o produto. Aí como nós temos a FEVAF, a Feira Virtual da Agricultura Familiar, eu me lembrei de olhar no site. Entrando no site, pelo nome da agroindústria, do suco, eu identifiquei o cadastro deles e o contato. A Feira Virtual da Agricultura Familiar, ou FEVAF, começou a funcionar recentemente, depois da pandemia causada pelo novo coronavírus. A página na internet está sob a responsabilidade da EMATER, do Rio Grande do Sul, e da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A FEVAF é um espaço que aproxima o consumidor com o fornecedor. Então, se eu desejar ter um produto de uma agroindústria lá da região do Bajé, eu posso estar entrando em contato com eles e tendo esse produto na minha casa. Isso facilita esse acesso e também nos possibilita ter acesso a alimentos de qualidade. Para ter acesso à lista de fornecedores, o cliente pode acessar a página na internet ou baixar no celular o aplicativo da FEVAF. O acerto sobre o pagamento e a entrega do produto é feito entre cliente e fornecedor. Ele enviou o boleto e a nota fiscal antes de eu receber os produtos. E em seis dias eu tinha o produto na minha casa. Quem vai saborear esse suco vai ser eu, juntamente com a minha família, com meus filhos, meu marido. Isso vai enriquecer a alimentação. Então, é isso que a gente quer que tenha todos os dias na nossa mesa. A poda de condução ou formação é executada nos primeiros anos de vida da planta, com o objetivo de garantir uma estrutura forte e equilibrada, com ramos bem distribuídos para sustentar as safras e facilitar o manejo e a colheita. Extensionistas da EMATER realizaram uma demonstração de podas para capacitar os agricultores. Eu sou extensionista da EMATER do município de Novo Hamburgo, Lomba Grande. Nós estamos hoje aqui na propriedade do seu Itacir, em Lomba Grande, para fazer uma demonstração de poda, como se faz a poda de formação e a poda de frutificação. E nós temos dois passos importantes que são as ferramentas. Nós temos aqui um serrote que é importante para fazer a poda e nós temos uma tesoura. Essas são as duas ferramentas básicas para fazer a poda. Então, nesse pomar que vocês estão observando aqui, seu Itacir, pode dar uma olhada. Ele não foi feito, a poda de formação. Não foi feito nada. Isso, a poda de formação se faz no primeiro ano ou no segundo ano. Esse aqui de pomar deve ter três a quatro anos já. Quatro anos. Quatro anos, perfeito. Então, nós vamos fazer as duas coisas hoje juntas. Então, o pé de pêssego, em cada planta, ela tem um formato, nós chamamos de arquitetura da planta. Nós temos que formar uma arquitetura da planta. Eu vou mostrar aqui a planta do pêssego, que ela também é próxima da ameixa, a condução é a mesma. Então, nós temos que fazer a primeira observação. Esse galho que está aqui, esse galho deveria ter sido tirado já no início. Por que tirar esse galho? Para entrar sol, para nós fazer uma distribuição da planta mais uniforme. Então, o senhor observa aqui que nós vamos usar o serrote. E vamos fazer essa... Aqui, vamos tirar esse galho aqui. Esse galho, ele vai ser tirado. Aí, foi tirado o galho, tirou o meu chapéu também. Então, já tiramos esse galho aqui da planta. Abrimos a planta. Então, quando houver dois galhos, por exemplo, também próximos aqui, esse galho, um está assombriando o outro galho. Então, nós viemos aqui com a tesoura, fizemos esse corte aqui. Sempre, importante, o corte em bisel aqui, para que a água não acumule aqui. Fique em cima da planta escura. Isso, no caso aqui, nós podemos fazer uma pasta com uma cauda, para que não molhe aqui. Então, nós podemos fazer uma pasta para que a água não penetre aqui. E depois, a poda, então, nós vamos distribuir essa planta. Esses galhos que estão por dentro da planta, nós vamos tirando. Vamos distribuir a planta, aqui da mesma forma, dois galhos assombrando, fazendo o sombreamento. Então, se tira dessa forma aí. Então, nós estamos abrindo a planta, abrindo a planta e depois nós podemos tirar, digamos assim, uma outra observação importante aqui. Esse galho aqui está abrindo para cima, então, sempre cortar aqui, para que ele abra e venha para cá. Deixando a planta, fazendo uma arquitetura da planta, uma distribuição dos galhos mais arredondada para que a planta pegue sol. Aqui também da mesma forma, estamos tirando aqui, aí você abre a planta, ela está sendo distribuída. Galhos que vêm por baixo também, aqui também se tiram. Mais ou menos esse processo aí que se tem que fazer. Os galhos que estão para dentro, muito para dentro aqui, vai se tirando esses galhos aqui, que a gente não quer. E esses galhos aqui, que vão ser os galhos produtivos. Então, nós fizemos a abertura da planta. Se o senhor me disser assim, não, aqui já estaria o suficiente perfeito. No primeiro momento é fazer essa distribuição. Bom, agora eu quero tirar esse galho que está sobrando aqui, eu posso tirar esse galho aqui. Olha aí, a planta, a gente está fazendo essa arquitetura. E no meu ver aqui, estaria já suficiente no primeiro ano para a gente não fazer muito nesse ano que nós estamos fazendo aqui. O importante, a gente está fazendo as duas podas juntos. A poda, então, de formação, estamos tentando formar essa planta, uma arquitetura diferente da planta. E também a poda de frutificação, que é esses galhos que eu tirei aqui. Então, bom, vou tirar esse galho aqui. Posso cortar ele aqui, no comprimento dele. E esse outro galho aqui também, inclusive já está, pela época, já... Isso que eu ia perguntar, se essas plantas vão ser... É, aí tu pode tirar alguns galhos aqui, sempre para que estoura embaixo aqui, para que a planta não venha para dentro. Então, sempre abrindo ela para fora. Galho sob posto aqui também se tira, se vai fazendo esse processo aqui. Aqui também, tem um galhinho aqui, eu vou fazer esse tipo de incisão aqui, esse tipo de poda aqui, de corte na planta. E aqui, da mesma forma, está vindo para cá, para o outro, eu corto sempre aqui embaixo. Aqui também, o galho está subindo para lá, vou fazer isso aqui. Então, essa é a poda que nós chamamos de formação e frutificação no mesmo momento. Porque é importante que, às vezes, ah, eu tenho que fazer uma poda tecnicamente assim. Mas, às vezes, a gente tem que olhar a planta, ver o que nós temos a distribuição de frutos aqui, né? Para que a gente consiga ter um fruto de melhor qualidade, né? É, não precisa ter tanta quantidade como eu tenho. Exatamente. Foi impressionante. Sempre tem que fazer essa observação aí, ó. Aí eu posso vir aqui mais, com mais tempo, tirar mais um galhinho ou outro, né? Mas a base da poda é isso, é fazer essa distribuição e arquitetura da planta. E outro fator importante é a época também, né? De fazer as podas, né? Então, cada cultura, cada planta, né? Tem um período diferente pela brotação dela. O pêssego aqui já está quase brotando, né? E a edição da Expo Inter 2020 será digital, de 26 de setembro a 4 de outubro. A programação conta com atividades presenciais fechadas no parque, respeitando os protocolos de saúde, com transmissão integral e ao vivo, através de uma plataforma digital. Cuide da água, compartilhe saúde. 27ª Semana Interamericana e 20ª Semana Estadual da Água, de 25 de setembro a 3 de outubro. Acompanhe nas redes sociais Semana da Água RS. No próximo bloco, na receita da semana, como fazer biomassa de banana e ainda uma receita de suco verde. Acompanhe nas redes sociais Semana da Água RS.